DJ, 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 DJ Almir, o maestro do final feliz! Oi, tranquilo rapaziadinha, é, demorei mas cheguei, demorei mas cheguei, puto e bolado pelo suvarco da minhoca, rapaziada lá no meu Facebook, tudo perturbando pelo podcast 001, tá aí, tá na pista, pra todo mundo, espero que vocês gostem, rapaziadinha da Vila Norma, Nova Iguaçu, rapaziadinha de Madureira, rapaziadinha da Nova Holanda, da Mangueira, rapaziada do Rio de Janeiro todo, lá da Paraíba, é, lá da Paraíba que a minha família também tá lá, vamos começar do jeito certo, pouco papo, muita música, pau no cu do mundo! A partir de agora eu não vou falar nada, não vou deixar o podcast falar pra mim, minha abertura, olha só! Oh, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrando, aí, tudo por causa dele, Tiago Silvestre, oh piranhão! Pera aí, pega a atenção, que esse é o podcast do balanço do final feliz, ele mesmo, moleque brabo, chama aquelas fofoqueiras, levanta do sofá, que vai começar a putaria, porra! Pode chamar toda vizinha fofoqueira, que vai começar o podcast 001 do meu parceiro de Jérômi, esse cara tá muito puto, puto e bolado pelo suvarco da minhoca, pegou a visão? MCWL já deu papo, hein? Eu mesmo, MC Ferrari na voz, hein? Tô fechadão com o DJ Almi, e aí, DJ Almi? É só couro pra gostosa do chapadão, pra gostosa do final feliz, só couro pra piranha do pé, é sem cutiarra, porra! É podcast 001, e aí, piranha do cavaleiro, esse é o trem, DJ Almi, porra, o maestro do final feliz, sem cutiarra, porra! É nóis, trem, quebra tudo, viadão! Ô rapaziadinha, pega a visão, hein? Rapaziadinha do cavaleiro, do criança, complexo do chapadão todo, alô final feliz, pega a visão! Essa daqui tá bem estourada no complexo, valeu maestro, o DJ Almi? Tá aí, tá aí, é, tá na pista, pô! O primeiro podcast 001 do DJ Almi, o maestro, pra quem não acreditou, o moleque tá aí, pô! O moleque tá demais, alô complexo do chapadão, alô final feliz, é, esse moleque é cria, pô! E pra quem não tá ligado, vai ficar ligado agora, pô! Que saiu daqui, saiu do final, pô! Pega a visão, olha só! Oi piranha, tu vem pra força, pode vir ou se a canha, é só andar pro avatar, que tu vai ganhar o lanço! Oi piranha, tu vem pra força, pode vir ou se a canha, é só andar pro Albi, que tu vai ganhar o lanço! Piranha, tu vem pra força, pode vir ou se a canha, essa tropa da RVD, porra, tu vai ganhar o lanço! DJ Almi, toca aquela, DJ Almi, toca, toca aquela, no final feliz, toca, toca aquela! Que maravilha, mas que delícia, quando elas vetram, quando a xereca pisca, se lançando a mão... Vou começar a sapatinho de leve! Vira, fumando balão, elas se agitam... É o gen, é o gen, olha pra geral que tá na pista, meu podcast! Causa do tio Will, quem me viu mentiu, quem me viu mentiu, vai rolar uma ousadia na causa do tio Will, quem me viu mentiu, quem me viu mentiu... DJ Almi, toca aquela, DJ Almi, toca, toca aquela, no final feliz, toca, toca aquela, DJ Almi, toca, toca aquela... Já que vocês querem fuder... Senta da chota na vara piranha, DJ Almi, hoje vai te comer... Senta da chota na vara piranha, DJ Almi, hoje vai te comer... Faz novinha gama... Os alevão tem medo... Na tropa do... É só moleque bom de dedo... Vamo nessa, hein? Valeu, rapaziadinha do Gogó! Rapaziadinha da Moraes Pinheiro! Valeu, um parceiro cenoura! Tamo junto, hein? Desse jeito tá foda! Causada no youtube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrando! Aí! Tudo por causa dele! Thiago Silvestre! O Piranhão! Vem me tacar, vem me tacar, me tacar, vara Vem me tacar, vem me tacar, me tacar, vara Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha E o mais dela cama Tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, e o mais dela cama Ela quer vir na condição, ela vinha se derramar Ela quer vir na condição, ela vinha se derramar Na onda da caixão, saca, a novinha se acenha Movimentar, movimentar, movimentar a cerega piranha 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 Tocinho baia noite inteira, eu já tô, 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 tô O calor, comendo o sol, comendo o sol, comendo o sol Vamos nessa, hein? Olha o passarão negão do roubo Vamos de lançamento assim, olha só MCWL Olha o passarão MC Gucci, vem chegando Não é só de lance de empacão Mas fica só de cantinho Na barraca do negão De fuzil na bandolinha Chamando mais atenção Pernas piranha passou O dinarca é marão Quando ela vê a nossa copa Ela quer sim, pois Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca De lançar na mão Aí que elas... Olha o parceiro Benci, valeu o parceiro Luquinha Elas se agitam Elas ganham cheio de tesão Fumando aquele balão Olha o dois A do cavaleiro Marca tuca, 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 tuca com pressão Então fica a vontade, mamou o braço todo Quando ela vê o DJI a overla fica cheia de fogo Então desce, a chereca, com o negão do rô Então se entém suave tá cheia, capo ABC queue de fogo préfets da xereca, com o negão do rô Então dá assim tá cheia, capoeira do rô Assim vai, 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 vai... Dá 100 porra alenzinha, dá 100 porra alenzinha Dá 100, tá 100, tá 100, tá 100 porra alenzinha A via aqui do final, a via aqui do final Vai, 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 tá cheirando a canção Então fica a vontade, mama o bloco todo Quando ela vê o DJ PG, ela fica cheia de fogo Então fica a vontade, mama o bloco todo Quando ela vê o DJ amor, ela fica cheia de fogo Então desce, dá cheiro, é capo negão do roque Caralho! Rapazadinha de Campo Grande Rapazadinha de Madureira vem chegando comigo assim, olha só é! Sopra as solteiras da praça Nazaré Rapazadinha da Vila Norma O puteiro é aqui Espalha pra geral que sábado é um baile da Vila Norma, eu tô lá puto e bolado pelo sovaco da minhoque Rapazadinha da Vila Norma O Joãozinho ele quer o quê? Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda! É só dar pro meu mano Eric, que tu ganha um lance É só dar pro mano Mateus, que tu ganha um lance É só dar pro DJ Peixeiro, que tu ganha um lance É só dar pro DJ Almir, que tu ganha um lance Co sábado É gostosa Barazdinha da Gamba Os alemão tem medo Porque o nosso bloco É só moleque bom de dedo Faz nó de agama Os alemão tem medo Porque o nosso bloco É só moleque bom de dedo Olha o parceiro de LZ da Cova Agora tu tá ligado, mata Quem mandou tá acreditar Porque Jesus é oitado Quem mandou tá acreditar No almiço é oitado Quem mandou tá acreditar No PGE sou oitado Quem mandou tá acreditar No almiço é oitado E aí E aí É o baile da Vila Norma nessa porra Só os cria da Vila Norma vem chegando Elas vem do Coimorama Fudei com a tropa do Messi Elas vem lá das casas Meu parceiro Missy Ferrari Elas vem lá do Novo Fudei com a tropa do Messi Elas vem lá da chatuba Fudei com a tropa do Messi Meu parceiro Jay Ratão As pega firme As miranhas enloqueiam Faz a posição mulher Meu parceiro DGD de Belfor Roxo Esse é o meu mano Messi Fala pra geral que isso aqui é a tropa da RVD Porra Taca o peru O bocazinho da lua Empurra tudo no seu cu Amaral e o Neymar Que vai te tac, te tac, te tac, te tac, te tac Te tacar o peru Pois e mulher Senta firme e só gostosa Vai dar pros cria da Vila Norma Vai dar pros cria da Vila Norma Esse é o meu mano Ben 10 Que vai te tacar o peru O Maikin e o Piquê Que vai te tacar o peru É o Sam que tá chegando E vai te tacar o peru Esse é o DJ Joãozinho Que vai te tacar o peru Esse é o DJ GD Que vai te tacar o peru Esse é o DJ Willian Que vai te tacar o peru Que treta em treta Comendo buceta Que treta em treta Estourando buceta Mais uma da firma Que vai te tacar o peru Na onda do lança Com a tropa do Messi Na onda do lança Com a tropa do Messi No final do baile Deixa o pão de todo leve Ô piranha Na tuta mec Na onda do lança Com a tropa do Messi Com a tropa do Messi Com a tropa do Messi No final do baile Deixa o pão de todo leve DJ 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 Almi O maestro Do final feliz DJ DJ Almi Do final feliz MPT Digital 來... Irmãos Esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, vitória na guerra! Pra ela já manda, 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 manda pra ela! Ô piranha do Taco Tesão, ô piranha então joga pra mim! Léu, Parcero Batata Xaveco! Com o DJ Almir, ô piranha do Taco Tesão, e aê? Piranha então joga pra mim! Que isso, né? Só dá essa vontade com o DJ Almir, ô piranha do Taco Tesão, ô piranha então joga pra mim! Mata essa vontade com o DJ Almir, mata só dá essa vontade com o DJ Almir! Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A xereca pista, te lança na mão Aí que elas piram Roda o bar e piranha, tá querendo linguiça Tem de madeira entre as pernas, os cria que tão na pista Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Tem de madeira entre as pernas, os cria boado Roda o bar e piranha, dá piroca pra elas Tá no pico e putão, elas perdem pros menor que tá na condição Fica de quadro, fica de quadro Vai e toma, vai e toma Fica de quadro, fica de quadro Vai e toma, chave as mãos Fica de quadro, fica de quadro Vai e toma, vai e toma Fica de quadro, fica de quadro Vai e toma, chave as mãos A mulher que vai ficar pelada hoje dá um grito Que isso, mulher Piranha tu tá chafada Ô mulher tu tá louca, tá fazendo estriptil Essa daí gritou pra caramba, hein Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Tira a calcinha, o sutiã Tira a porra toda Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa E sempre desce das piranha Os amigos da boa Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa E se você quiser Já manda, 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 paela Já manda, 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 paela O piranha não tem a de, ajuda Já manda, 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 mandaete, bande, ou seja para mim O piranha não tem a de, ajuda pra mim Ô piranha, tu tá com desão? Ô piranha, tu quer bacanal? Mata sua vontade com a tropa do bacalhau Mata sua vontade com a tropa do bacalhau Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, você quer fuder? Ô, mata sua vontade, bacalhau vai te comer Mata sua vontade, bacalhau vai te comer Quero fuder a noite inteira, quero fuder a noite inteira Deixa sentar na sua piroca, passe com a língua na cabeça Tô rebolando pelo vento, certo esfregando a minha buceira Pode me levar pra sua treta, que eu tenho que testemar Pode tocar na minha xota e bate pra picar na minha cara Pode tocar na minha xota e bate pra picar na minha cara Não conseguiu se controlar, vai roxar no pau Vai passar essa randona, pente do bacalhau Não conseguiu se controlar, vai roxar no pau Vai passar essa randona, pente do bacalhau Passa a xota, passa o cu 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 Passa a xota Mulher vai roçar no pau Vai passar sarrando na frente do bacalhau Ô piranha tu quer bacanal Ataça a vontade pra topar do bacalhau Ô piranha tu quer bacanal Ataça a vontade pra topar do bacalhau Vamo nessa! Ai eu tenho que parar o som Tô passando na rua, distraído Naquele pique gostosinho Tô passando, a mulher vai mandar assim pra mim DJ Almi, toca aquela Só quem sabe vai vir cantando essa daqui, olha só DJ Almi, DJ Almi, DJ Almi Toca, toca aquela DJ Almi, DJ Almi Só quem sabe vem cantando aí, é DJ Almi, toca aquela DJ Almi, toca, toca aqui Ninho da prostituição No final feliz As piranha tudo louca, só quer vir fuder aqui Ô piranha tu tá com tesão? Ô piranha então joga pra mim Matas, 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 matas a vontade Matas, matas a vontade com o DJ Almi Matas, 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 matas a vontade com o DJ Almi Mulher beija minha boca com sabor de quero mais Se for daquele jeito amanhã tô indo atrás Depois a joelha me mama Mostra que é extraba a cama Depois tira tu na rua Rapazadinha do mototaxi, dá o cobaça O tipo HG Rapazado LB Malbec Torta Rapazado Panga É só pirocada na xoxota É só pirocada na xoxota Só pirocada na xoxota Me defragacinha No Facebook foi fofoca Lá no chat do WhatsApp Pede pra ver minha piroca Dá condição pro bonde Falar que é safadinha Diz que já aguenta de tudo Se amar na putaria Antes de nós marcar O bagulho é assim Eu vou pedir com o carinho Tu vai mandar o notes pra mim Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca Se lança na mão Aí que ela aspira Fumando balão Elas se agitam Nós entra na mente dela Fala que nós ama ela Só pra levar ela pra cama Só pra comer a tia cadela Ah, é Austrália Nós deixa ela agamada Dá um pente e depois rala Deixa ela apaixonada Se fudeu Agora tá arrasada Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou Quem mandou tá acreditar No ao, no ao, no ao, no ao No ao, no ao miço ao tar E o rapazadinha do sambinha carioca No ao miço ao tar Quem mandou tá acreditar No ao miço ao tar Ô piranha do Tamek Ah, desse jeito tá foda Causada no YouTube, caujada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, hahaha Ô piranhão Fode, 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 fode Didi Almi, toca, toca aqui é lá No final feliz, toca, toca aqui é lá Tão passando a cerola Meu cavanhaque Na tireca Tão passando o nego da RVD, tamo junto, fie Na tireca dela, vou passar meu cavanhaque Na tireca dela Júlia, 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 Júlia Tapa do final feliz Te come, filha da puta Tapa do profeta Te come, filha da puta No tuba e no final Eu vou comer sua puta Júlia, 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 Júlia É da puta grande Eu vou comer sua puta Essa menina tava gostosa E pros pais ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola Ei, eu não é que eu te falo Ela vem pra tratar no caralho Ela vem pra tratar no caralho Ela tem trato de edar Que espinha te pega bolado Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então, parceiro Tiago, cabeleleiro Toma, toma Sempre me deixa bonito, meu irmão Com o DJ Almir e ele me deixou parar Vou sair de novo Só porque eu sou danada Vai, Almir Não para, vai, Almir Não para Vou rebolar de novo Só porque eu sou danada Angélica, meu amor, eu te amo, hein Para, vai, Almir Não vou parar não, amor Vai, Almir Não para, vai, Almir Não para Vou rebolar de novo Só porque eu sou danada O DJ Almir Toca, toca, aquela No final feliz Toca, toca, aquela Novinha, novinha Valeu, Carol, de novo Gostou, tamo junto Vai ouvindo aí Vai continuar aí Se ligando aí, meu irmão Esse é o Tiago Silvestre, porra Isso, a Globo não mostra Vamos nessa! Vamos nessa, vamos nessa, rapaziadinha Deixando um recadinho aqui Só para relembrando Que dia 6 de setembro É, isso mesmo 6 de setembro Tem aquele mega evento bolado Lá em Miguel Couto Rapaziadinha do Samba Carioca, valeu? Só deixando esse lembrete aqui E vamos nessa também Só para as mulheres que estão solteiras Que gostam de curtir Um baile funk de comunidade Vamos nessa, hein? Me separei, porra! Só quem tá solteira Levanta a mão e roda! Vem cera, 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 Que isso? 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 Tá taradão, mal andava Vamo nem a senha Meu PC tá taradão Passaram a Carlinha nojenta Na corrida Ei neguinho dançarino Andava o Black Lança Chapadão tô taradão Mal andava o Black Lança No final tô taradão Mal andava o Black Lança Suvaki tô taradão Mal andava o Black Lança No vovó tô taradão Mal andava o Black Lança Nazaré tô taradão Mal andava o Black Lança Já tem essa areia por tudo Mal andava o Black Lança Não precisa invejar Fala pra sua colega Se tem piro pra você Vai ter piro pra ela Não precisa invejar Fala pra sua colega Se tem piro pra você Vai ter piro pra elas Já que vocês querem fuder Então fica à vontade Manobro a pute Quando ela vê o de ver Almeida fica cheia de fogo Tá duvidando que o Almeida não te come nada Tá duvidando que o Almeida não te come nada Brinca muito essa arpeira Brinca muito essa arpeira O Almeida taradão Não andar do Black Lança Brinca muito essa arpeira Brinca muito essa arpeira O Almeida taradão Tá mandado Black Mas entra na mente dela Fala que nós ama ela Só pra levar ela pra cama Só pra cunar de as cadelas É Austrália Mas deixa ela agamada Dá um tente Depois rala Deixa ela apaixonada Se fudeu Agora tá com nada Quem mandou tá acredito DJ Almi Essa faca é de uma notade Imagina do final feliz Que que é de hoje Que o DJ Almi Quer te comer Então deixa eu colocar Um pedacinho da minha piroca Em você Pode sentar E rebolar Devagar Pode sentar E rebolar Vem devagar Não vai do bem Ô piranha Tu vem com a força Pode vir, não se acanha É só dar pro abatar Meu parceiro do Orbeiro O piranha Tem com a força Pode vir, não se acanha É só dar pro abatar 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 Só que é relíquia do Pinóquio! É muito bom ser rico, é muito bom ser rico Para os aéreos, para a cistola, para a granada e para o bico É muito bom ser rico, é muito bom ser rico Para os aéreos, para a cistola Isso é coisa do chefe, Pinóquio! É rico, o povo que já repeta E a novinha já repanha O de mão daqui da firma E a novinha já repanha O DJ aqui do baile E a novinha já repanha Se tá aí babendo a treta E a novinha já repanha Faixa a peda na buceta E a novinha já repanha Vai amor, bota, mata, 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 mata Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Deus acerto no final, encontrei o mano no ladeiro O menorzinho que falou Que o couro vai comer Então com foca é brava que nós tá tudo aê Elas saiu na boca da boca O causa do copim Se tá fudendo todas elas É os que assim Nós aqui, tá que tá Sem pedir pelo plantão Prontou mais um irmãozinho Pra ficar tranquilão O final melhor que Paris O menor é tudo aê Essa daqui é só pra quem curtiu o baile do final Só pra quem pegou o homem na rua, hein Muita liberdade pro Pinóquio Sem neurose Sequência nariz de Pinóquio Muita liberdade pro Pinóquio Tchau, pele Eita Desse jeito tá foda Causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre O Piranhão O Piranhão Essa mina é malandra Aquela é boa na cama Gosta tipo uma maconha Eu fui na favela E busquei uma pra ela Ela falou que tava bom Falou que tava um veneno E tô viajando na piroca do moreno Olhando pra piroca E tô vendo uma noção É muito bom O que não anda É muito bom O que não anda É a fone e o boneco Tá lançando é que é foda É muito bom O que não anda Fode vai É muito bom O que não Aqui no palito que não Vem na movimentação Me faz o que eu tô te pedindo Essa é a filha que tá na xereca Fica a xereca subindo Essa é a filha que tá na xereca Fica a xereca subindo É a filha que tá na xereca subindo E aí BDT tal É a filha que tá na xereca subindo A filha que tá na xereca subindo Aqui no palito que não Vai, 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 vai Botar tudo nela Vai, 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 vai Botar tudo nela Aqui no palito que não Deixa o gerói brasa Joguei na garrafinha, deu puxando e queixafá No baile do final feliz, deixando o jeito em trazar Dá um puxa, dá dois puxas e tu fica mal Moral, a onda que tu curte e a lola aqui no final Caralho, caralho, vai ter uma onda forte Caralho, caralho, tu vai escutar o zininho Vai começar um duelo de dançarino A lola tá forte, a lola tá forte Aqui no baile do final, rodando o macaco Em cima do toque Ei, 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 ei Seu polícia aí saindo do proibidão Sequência pinóculo, essa daqui é minha saideira Fuga do final feliz Fuga Fuga Olha o meu parceiro, cai, piloto E os ver me tenta, só quem lembra, lembra O Tafi que me falou O Tafi que me falou, RT foi quem falou A atividade é dobrada Aqui no monte todo, é toda rapaziada Já avisei que tem que ter atividade dobrada Vem o toque aí pra lão, pra cerulô, tamo junto Uma delícia Vem o toque, puta vi Aqui havia o tal do rebelícia Eu sei que eles iam brotar Mas daqui vai ver um 12 Vai escutar só de pistouz, só de pistola e vários de dois Vamo nessa, vamo nessa É o reino da putaria, porra Tomar no cu Tem cinco piranhas juntas, rodando o final feliz Tem cinco piranhas juntas, rodando o final feliz Olha só, olha só que novinha maluca Olha só do jeito que ela gosta Olha só que novinha maluca Olha só do jeito que ela gosta Brotou aqui no final feliz Pra sentar em cima da piroca Brotou aqui no final feliz Pra sentar em cima da piroca Já que o bagulho é putaria E é disso é que elas gostam Vem pra tropa do bizonho, vem Entra na piroca, vem pra tropa do bizonho, vem Entra na piroca Que o profeta e o manozinho Te tá com o piru A vantagem é outra da força Te tá com o piru Nove na fé e o fiozinho Te tá com o piru O dois tem o mano malem Te tá com o piru MB e o fumaça Te tá com o piru DJ PG DJ Almi Te tá com o piru Putaria Putaria Esse é o baile do final Que tá cheio de novinha Putaria Putaria Esse é o baile do final Que tá cheio de novinha 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 Putaria 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 Vem pra troca do bisão, vem pra troca do bisão, vem Entra na piroca, vem pra troca do bisão, vem Entra na piroca, que o profeta e o manudinho Te tá com o piru, a vantagem é toda a força Te tá com o piru, não vem na fé e o piozinho Te tá com o piru, o dois tem o mano Marley Te tá com o piru, é me bem ou fumaça Te tá com o piru, DJ PG, DJ Almi Te tá com o piru, DJ PG, DJ Almi Te tá com o piru Taca o piru pra essas meninas, novinha que quer pão Levanta a mão e grita Taca o piru pra essas meninas, novinha que quer pão Levanta a mão e grita Já é meu caso antigo, vamo relembrar as fodas Deixa eu filmar nossa, manda pra isso ficar pra história Vai rolar fotografia de tu por cima na hora Vim na bundinha, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa Olha que atrás, vai cremosa Vai ser um filme nacional de tu sentando na piroca Vai ser um filme nacional de tu sentando na piroca Sai com o DJ PG e ele me deixou parada Vou sair de novo só porque eu sou safada Vai PG, não para Vai PG, não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Hoje aqui no baile, você pode escolher Hoje aqui no baile, você pode escolher Desse jeito nas cordas Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Eu quero comer, não quero saber de nada Que se foda a porra toda Se entrar na treta, vai entrar na rola Se entrar na treta, vai entrar na rola Nego belo que falou Que se foda a porra toda Se entrar na treta, vai entrar na rola Pra te deixar se... Ela sentou na piroca, rebolou a noite toda Ela sentou na piroca, rebolou a noite toda Você tá bem, você tá cheio Você tá cheio Vamos nessa hein Pra um parceiro batata Muita liberdade pro cebolinha, cenourosa Liberdade pro risadinha Só os cria do final, vem chegando Putaria foi rolando lá na base da pranha Eu passei lá por cima Eu vou baixar lá por cima Puxa o cabelo dessa piranha 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 Tua linha puxa até ficar na onda Puxa o cabelo dessa piranha Da tapa na bunda dessa piranha Puxa o cabelo dessa piranha Da tapa na bunda dessa piranha Malucao vai te comer Na onda do Black Lança O Chico vai te comer Na onda do Black Lança O dança vai te comer Na onda do Black Lança É na barraca do Garfield com a piranha sempre fica Na barraca do Edgar a novinha sempre fica O na tampa sobe zango hoje elas vão sentar na pica Lá no R é a mesma coisa com a piranha quem quer mídia Lá no Júnior então no Marquinho a tropa que patrocina O menor já tá ligado com os de pota na cocota Senta na piroca torta Trava a seré que se joga Senta na piroca torta Olha o Soraya vai levar o C É que se joga Senta na piroca torta Ei tia do churrasco tamo junto Vai sentando e rebola Vai sentando e rebola Senta na piroca torta Trava a seré que se joga Senta na piroca torta Trava a seré que se joga Eu vim pro final feliz a procura de caixão Eu vim pro final feliz a procura de caixão Eu prefiro essa rotina de uma menina Senta na piroca torta É tanta piranha que o almei ta com medo Vai ao mim não para vai ao mim No para vai ao mim não para vai ao mim см de patrocina Fica de quadril Ciao racn ik Olha a cara dele Ta escutando e ta ficando puto Ta ouvindo e esta ficando puto Ta escutando e ta ficando puto Só por quem não foi ele que lançou Thiago Silvestre Sempre chegando na frente, é ouro no Youtube, o melhor é o trem É no baile da Vila Norma, que a piranha faz Então se decide piranha, quem você vai querer hoje É na treta da Vila Norma, que tu tá de pó e pus O G3ão que cantou, os alemão tomou susto Tropa da Vila Norma, que tá fotendo elas tudo Que o G3ão que cantou, os alemão tomou susto Tropa da Vila Norma, que tá fotendo elas tudo Lá em DJ, o amor, é bom demais Eu vou pra frente, você vem empurrar na tarde Putaria na Vila Norma, tudo dois crime enrola Então lança de chefe, pra poder ficar mec Que o pai já tá na pista, trajadão de CK E aquela jamais vista, hoje eu mandei brotar E pro crime enrolar, a fiel quer arrego Enquanto eu não soltar, ela não dá sossego O mesmo tempo que nós tá, de repente dá o tapa 0203, as vezes não entende nada Se a família tá tranquila, não tem preocupação Então fala que é um bala e taca fogo num bala Os G3ão que cantou, os alemão tomou susto Tropa da Vila Norma, que tá fotendo elas tudo Que o G3ão que cantou, os alemão tomou susto Tropa da Vila Norma, que tá fotendo elas tudo A pedido do meu parceiro Marcelo Pile do meu parceiro Marcelo Para de carro, quero só a tachota Cê tá de vaca, pra não se machucar, pra não se matar pelota Se ele caso do, meu filho não é só teu Seca de rio, seca de rio, seca de rio Toma, toma, toma safadinha, muito, 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 muito O que eu sou? Valeu mamãe, eu te amo, hein, mãe! Rapaziadão do Bob, estamos juntos, hein? O patrocinador oficial Ela se manda na putra, coa o devinho Ela se manda na putra, coa o devinho A tiróia de cadiga A carinha de cadiga A carinha de cadiga A carinha de cadiga A carinha de cara A carinha de mar Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra! DJ, DJ Almir, o maestro do final feliz! Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra! Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre! Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre! Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre! Epaus, esse aí é o Thiago Silvestre!